Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Fazuel News aqui, cara, notícias que foram indicadas aqui pelo Alan e pelo Popo Cake, cara. Vamos começar aqui então, rapidamente, as notícias. A primeira é a melhor de todas, cara. E se isso aqui não te deixar em depressão profunda, deixa um like aí no canal. Dá uma olhada aí, cara. Quando o Brasil alcançará a expectativa de vida de 80 anos, né? A média de vida de 80 anos, né? E a gente tem aqui, cara, olha que interessante aqui, em azul mais escuro, Santa Catarina, meus queridos. Em 2020, Santa Catarina já alcançou a expectativa de vida de 80 anos. Será que é porque em Santa Catarina nunca teve um governo do PT? Você sabia que Santa Catarina é um dos melhores estados brasileiros, com menos impostos, mais liberdade? E Santa Catarina nunca elegeu governador do PT? Vocês sabiam disso, galera? É, Santa Catarina é o estado em que as pessoas vivem mais tempo, né? E aí nós temos aqui outros estados, né? O Paraná em 2028 vai alcançar isso, São Paulo ano que vem, Minas Gerais em 2030, esse outro estado azul que eu nunca sei qual que é, 2023, acho que é o estado esquecido por Deus, né? E aqui nós, aqui no Rio Grande do Sul, 2026. E aí a gente começa a ver, a gente começa a ver algo muito interessante, que é o quê? Olha os estados do norte e do nordeste. Enquanto nós estamos falando que Santa Catarina, em Santa Catarina, já alcançou uma expectativa de vida de média de 80 anos em 2020, o norte e o nordeste apenas vão alcançar isso em 2060, meus queridos. Em 2060. Quando eu tiver 80 anos, aí eles vão alcançar a expectativa de vida. Isso é uma expectativa. Agora, pergunta... Em Brasília também tá, né, galera? Em Brasília também tá, porque político... Político e funcionário público de alto escalão? Tu acha que essa galera vai pro SUS? E eu tenho certeza absoluta que se a gente fizer uma busca aqui, por cobertura de planos de saúde, ou população que mais tem planos de saúde, mas eu tenho certeza absoluta, total e completa, e eu aposto a minha alma, se for necessário, que os estados aqui que mais estão próximos de alcançar a expectativa de vida de 80 anos, todos esses estados vão ter muitas pessoas utilizando planos de saúde particulares e quem não tem plano de saúde particular vai pra onde? Vai pro SUS. E quando eu falo pra vocês, com todas as letras, com todos os detalhes, que o SUS é uma ferramenta feita para matar pobre. Você não concorda comigo, não é mesmo? Essa galera aqui vai tá há 20 anos já aposentada, e essa galera aqui vai tá morrendo no SUS. Sacou qual é que era? Se o pessoal morre... Pensa comigo, pensa comigo agora. Vocês sabem que hoje, literalmente, o maior esquema de pirâmide que a gente vive é o INSS. É aí a questão da gente pagar a aposentadoria pro Estado, por depois o Estado devolver uma parada pra nós. Pensa comigo, e eu já fiz vários e vários vídeos falando sobre isso. Se você se aposenta, vive 2, 3 anos e morre, é bom pro Estado ou não? Agora, se você se aposenta e vive mais 20 anos ainda depois, o Estado tem que pagar a tua aposentadoria por 20 anos? Isso é bom ou ruim pro Estado? E agora eu te pergunto, você morrer no SUS com seus 60 e poucos anos, é bom ou não? Eu falei, comprovei matematicamente que cada pobre que morre no SUS, o governo ganha, em média, 200 mil reais de dinheiro. Comprovei matematicamente, fizemos o tempo de contribuição, juntos com o Pouso e o Diabo 4, cada pessoa que morre no SUS, o governo ganha 200 mil reais, galera. Muito legal, muito legal, muito democrático. Vamos continuar aqui. Investimento direto cai 35,9% no acumulado de 2023 até novembro. Olha só, a gente tem aqui o governo do Bolsonaro, que a gente sabe o que aconteceu aqui pro investimento internacional ficar tão baixo, na verdade não tinha nem investimento nacional nem internacional, depois foi subindo, subindo, e já caiu 35,9% do último ano de Bolsonaro, que lembrando que entregou com superávit de 50 bilhões as contas públicas, e o governo do Lula em 2023 entregou com 240 bilhões negativos, né? Então o nosso investimento já caiu 35,9%. Pelo menos a gente não é a China, onde caiu 92% investimento internacional, né, cara? E nós temos aqui, cara, uma mensagem do passado pra vocês, mostrando que o arroz 5 quilos estava a 16 reais, e nós já mostramos aqui nas nossas lives, o arroz de 5 quilos está a 42 na minha cidade, Estância Vela, no Rio Grande do Sul. Já vimos a 45, já vimos a 48, já vimos a 55, e nós temos aqui a 15,95, 5 quilos de feijão, 5 quilos de arroz. Cara, vale lembrar que, tipo assim, mesmo se fosse um arroz não muito bom, eu comprei arroz, foi anteontem, eu paguei 32 reais, tá? 15,00, você vai no Rio Grande do Sul. O tio João, aquele que é o padrão, que a galera estava a 42 aqui, tá? Mas eu comprei um pouco mais barato. Mas André, essa foto deve ser de 1998, galera, tá aqui, ó. 26 do 7 do 22, tá? Do dia 26 do 7 até dia 29 do 7 de 22, ó, até terminarem os estoques. Lembra que a gente olhou no último Faz o L News a banana prata? Banana prata a 12 reais o quilo? Lembra que a gente acabou de olhar a banana prata a 12 reais? 12,98 o quilo? Estava 3,79. É, meus queridos. A melancia, 2,79 o quilo. Melancia, 2,79 o quilo. Sabe quanto é que tá uma melancia agora? Tá 40 conta a melancia, irmão. Tá 40 conta a melancia. Tinha uns caminhão aqui na cidade que vendia. Tu chegava, era 3 por 10 a melancia, cara. 3 por 10. Agora não, agora esquece. Eu não sabia que era uma terra sem lei nesse nível, diz a dona da Mind após ataques, né? Então eles atacam quem eles quiser e agora eles querem empurrar a pauta de que tem que regular as redes sociais. Mas eles podem. Eles podem reclamar, né? O Ron DeSantis, cara, desiste da candidatura e anuncia apoio a Trump. Vale lembrar que o Ron DeSantis, se eu não me engano, ele tava em segundo colocado nas pesquisas. Se eu não me engano, ele tava em segundo colocado nas pesquisas. O Trump tava em primeiro e ele em segundo. Agora uniu o DeSantis e o Trump. E aí, quem que vai ganhar a próxima eleição nos Estados Unidos? Não sei não, né? Se eu fosse o Biden, eu importava as urnas eletrônicas brasileiras pra fazer as eleições lá, pra sair mais rápido. Não, porque eu não acredito. Olha aqui, ó. A dívida de Guilherme Boulos na Receita Federal, né, cara? O Guilherme Boulos deve 44 mil à Receita Federal. Mas ele quer invadir a sua casa. Veto as caixas com músicas nas praias, se alastra pelo país e divide banhistas. Aqui, né, assim, eu sou ancap, eu quero que o Estado acabe. Mas às vezes, até um relógio quebrado está certo duas vezes ao dia. Estão banindo, estão criando leis para vetar aquelas caixinhas da porra da JBL nas praias. Cara, eu nunca vou na praia, né? Mas em janeiro do ano passado, janeiro do ano passado? Foi em janeiro do ano passado, não, era retrasado, acho que foi. Eu fui pra praia, fui levar minhas... Foi ano passado, não lembro, cara. Mas foi em janeiro que passou aí, foi ano passado, acho. Eu fui e fui com as minhas crianças na praia, fui com as minhas filhas na praia, fui lá com a minha mãe na praia, tomamos banho de sol, aquela farofada, compramos um frango assado, comemos lá frango assado com polenta e não sei o quê. Aquela farofada padrão do brasileiro, né, cara? Ah, e do nosso lado lá não tinha os filhos da puta com caixinha de som, bateria de carro e não sei o quê, de abacato escutando. Só que no meu caso eu tive sorte, né, cara? Aqui no Rio Grande do Sul, galera bota o quê? Galera bota um vaneirão, tá ligado? Galera bota uma música gauchesca, galera bota uma música de... tá ligado? Bota uma fandangueira. Sabe qual que era? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tinha esse tipo de coisa. Mas eu imagino que passou do Paraná pra cima ali, passou do Paraná pra cima, deve rolar o quê? Deve só rolar funk, guinha-pocotó, sou eu bola de fogo e o calor tá de matar. Lembra dessa porra aí, irmão? Lembra dessa merda? Deve trocar só essas bostas lá pra cima. E aí eu não sei não, né, cara? Eu não sei não. Aí eu vou deixar essa em aberto pra vocês. Se o Estado está certo ou está errado, em proibir essas bostas de caixinha da JBL. E se você tem ações da JBL, venda, cara, porque com certeza vai cair depois aí que essa farofada, que essa gente desgraçada não vai mais poder levar essas caixinhas de som, que é 50 caixinhas de som da JBL, depois leva arrastão e fia no cu pra esconder a porra da caixinha de som, né, cara? Um grande abraço a todos vocês, cara. Deixa aí se o Estado está certo ou o Estado está errado em proibir caixinha de som na praia. E deixa o teu comentário aí. Valeu e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.